O que é o que é o que é o que é a Câmara? O que é 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 o Por isso, o presidente Temer deveria demiti-lo pela sua irresponsabilidade de aumentar os preços absurdamente 12 vezes em um mês. Esse mês, ele aumentou o preço do combustível em 12 vezes. Portanto, é uma coisa absurda. Esse é um presidente que quer tirar a Petrobras do limbo nas costas do povo brasileiro. Por isso, Temer, demite esse malandro aí, porque daqui a pouco a situação vai ficar pior. O país está parado, as pessoas não vão aguentar essa irresponsabilidade do senhor Pedro Parente.